Olá, boa noite, boa noite! Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos à nossa quinta aula! Aula de edição e de gravação de vídeo. Gente, eu tô muito feliz que aconteceram as cinco aulas. E amanhã, sexta-feira, acontecerá a nossa aula de make. Eu vou auto-me maquiar ensinando a utilizar o círculo make-up color. Então, nossa sexta aula ao vivo aqui no YouTube será uma grande festa aqui porque eu vou ensinar o passo a passo de colorir com as cores que nos favorecem utilizando esse círculo aqui maravilhoso, o círculo make-up color. Eu tô aqui com a minha pasta do curso mais completo do Brasil 2.0. Já vou estar falando com vocês sobre isso. Gente, eu vou estar utilizando amanhã esse círculo, ensinando a vocês a fazer a maquiagem em cima do círculo cromático. O círculo que toda aluna irá receber ao adquirir o curso, utilizando as cores que irão nos favorecer. Boa noite! Tô esperando todo mundo entrar pra gente começar a nossa super aula. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Lembrando que é pra vocês pegarem o link aqui e compartilhar com todo mundo nos grupos, no WhatsApp, mandar no privado pra aquela amiga que precisa saber editar e gravar vídeo. Você conhece alguma amiga que precisa aprender a gravar e editar vídeo, se posicionar mais nas redes sociais, saber colocar pra fazer um reels? Hoje eu vou ensinar vocês aqui. Qual luz, câmera, fundo, o fundo que eu estou usando. Vou ensinar tudo vocês. Então essa aula vai ser maravilhosa. E eu tenho certeza que é uma aula que todo mundo precisa saber. Então vamos chamando todo mundo porque eu tô esperando, tô dando boa noite, tô dando as boas-vindas e já anunciando que amanhã a nossa aula será ao vivo. E eu vou ensinar, vou fazer a minha automaquiagem com vocês. Já vou vir com a pele pronta, mas vou utilizar as cores que nos favorecem utilizando o círculo Makeup Color. Então vai ser incrível. Vocês não podem perder por nada na sexta-feira às 20 horas. E o melhor, no sábado, gente, faltam só dois dias. No sábado eu irei abrir as inscrições do curso mais completo do Brasil 2.0. E quem será que vai fazer parte do meu time de alunas? A primeira turma, a turma top, aonde receberá essa pasta. A pasta já chegou, chegou 100 unidades. Maravilhosa, onde vocês vão ter aqui a lobo linda do curso, dourada. E todo o material de colorimetria tá aqui. E hoje nós vamos falar bastante no planner, porque as 100 primeiras irão receber esse planner. Esse planner, ele tem 30 ideias de stories. E mais 10 dicas de como vocês irão fazer o stories, engajamento, como encantar mais as clientes, como aumentar a sua audiência. E aí nós temos o mês de dezembro aqui e todo o ano de 2023. E todo mês tem uma dica de colorimetria, gente. Então esse planner tá incrível. É para que aluna possa se programar. Por quê? O ano passado, né, vocês sabem que eu elaborei o curso mais completo do Brasil. E eu vi que muitas alunas tinham medo de se posicionar nas redes sociais. Então, por exemplo, aqui nessa página aqui, ó. Vamos lá, ó. Gerar interesse e curiosidade. Então nós vamos elaborar textos pra que vocês possam, né, colocar nos stories. E aí tá aqui, ó. Ó, essa semana tem uma novidade por aqui. O que você acha que vai fazer? Quem acertar, ganha. Então isso, vocês vão fazer um stories, tipo, esses assuntos, dicas, interagir com a cliente. Então nós vamos dar vários temas pra vocês poderem se posicionar nas redes sociais. Sem contar na mentoria. Porque na mentoria eu lanço desafios para que as alunas se posicionem mais ainda nas redes sociais. Então isso vai ajudar demais vocês. O planner é um dos materiais que eu amei poder colocar para as alunas. E vai estar aqui nessa pastinha linda. Além disso, vai ir o círculo make-up color. Já vou começar a aula de edição, tá, gente? Gravação de vídeo. É porque eu tô esperando vocês chamarem a gente lotar essa sala. Porque vocês já pensaram uma aula gratuita de gravação e de edição de vídeo no nicho de vocês? Que eu vou estar passando o batom, o batom lançamento. Vou ensinar a vocês como a gente coloca no vídeo, como edita, como coloca o nomezinho dele, como coloca a música. Então eu tô esperando vocês chamarem, porque é uma aula super importante. E enquanto isso eu tô mostrando aqui o material que vocês irão receber, porque eu sei que vocês vão fazer parte do meu time de alunas. Então vocês vão receber os cards também, tá, gente? Esses cards aqui, ó, que é de maquiagem e os cards de look. Também vão receber uma cartela de valor tonal, porque isso aqui faz parte da consultoria, tá? E também a minha apostila que vem com o explicativo com o círculo make-up color, tá bom? Os cards de contraste e os cards vazados. Ainda tem os cards de bocas que não estão aqui, estão na minha mala. Porque como eu viajei muito, ficou tudo lá. Botei todos os cards de bocas lá. Então tem os cards de bocas que é um sucesso na aula de automaquiagem. Vou botar a imagem dos cards de bocas aqui pra vocês verem. Nós utilizamos muito, muito, muito. E aí tem os cards de contraste, pra gente poder ver o valor tonal, tá? E tem os cards vazados também. Então todo esse material chiquérrimo, maravilhoso, top demais, ele chega, gente, na casa de vocês. Nessa pasta linda. Só pra vocês entenderem, o material, ele tem um custo de praticamente quase 300 reais. E a Luna, né, vai pagar pelo curso já com material incluso. Olha que top, que vai chegar tudo lindo e maravilhoso aqui pra vocês, ó. Tá? Nessa pasta linda. E eu já vou iniciar nossa aula aqui. Olha só que top, tá? Então lembrando, quem chegou agora, hoje nós estamos na quinta aula. E essa quinta aula é uma aula de edição e gravação de vídeo. E lembrando, pra quem chegou agora também, amanhã nós teremos uma aula ao vivo, aonde eu vou ensinar vocês a utilizar esse círculo aqui, que é o círculo Makeup Color, tá? Que é o círculo cromático, utilizando as cores ao meu favor. Então eu vou fazer a minha automaquiagem. E no sábado, que é o grande dia, o dia que eu vou abrir as inscrições do curso mais completo do Brasil 2.0, será uma aula de teste de coloração em imagem. Nós vamos fazer todos os testes. Os testes dos panos, os testes dos cards, o teste do contraste. Vai ser tudo ao vivo. Vocês vão ver toda aquela foto da aluna ali, com contraste médio, baixo, alto. Vamos fazer o teste dos panos? Vamos descobrir a cartela juntas. Eu vou ensinar vocês a fazer o teste ao vivo. Vocês têm noção disso, gente? Um teste top. E teremos sorteio. Tanto na sexta quanto no sábado vai ter o sorteio. O resultado será na quarta-feira. E só quem estiver no ao vivo comigo, né, poderá participar, porque eu vou dizer como vocês irão participar. Lembrando que a aula 1, a 2, a 3 e a 4 estão gravadas até sábado. Gente, eu deixei as aulas gravadas até sábado pra vocês. Então corre pra assistir. Manda o link pra todo mundo, porque é uma semana de aula gratuita pra vocês poderem ver um pouquinho do conteúdo que tem no curso. Lembrando que nessa semana, nesses 5 dias, hoje, contando 5 dias, eu não falei também que no curso mais completo do Brasil, vocês têm aula de noiva, aula de cut-crease, aula de olho preto, maquiagem de pele madura, maquiagem de pele resistente, maquiagem em homem, como cobrir vitiligo. Gente, quando eu falo que é o curso mais completo, é o mais completo. Maquiagem em olho oriental. Então tem tudo. Não é só o método sazonal e colorimetria. É tudo. É muito completo. Fora a edição, gravação de vídeo, tudinho, tudinho, tudinho. Então vamos começar agora. Eu preparei um slide pra vocês, pra vocês poderem ter uma noção, tá? Que agora nós vamos começar a aula de gravação e edição de vídeo. Porque eu sempre tenho essa introdução pra vocês entenderem um pouquinho mais o que é a Semana das Cores, pra mostrar 5% que tem no curso. Porque são mais de 50 aulas. Então é um assunto muito extenso. Então eu tento resumir o máximo aqui pra vocês na entrada da aula, que o pessoal tá chegando, pra gente começar a nossa aula agora top demais. Então, preparei esse slide maravilhoso pra vocês aqui. Dicas de gravações e edições de vídeo. Então, o primeiro ponto aqui é o fundo de vídeo. Hoje eu coloquei um fundo aqui. E esse fundo, vocês estão vendo aí, é o tecido malha elanca. Então vocês vão procurar malha elanca. Quem quer fazer um fundo, tá? Um fundo. Tudo isso eu explico no curso, muito mais detalhado. Hoje eu vou dar uma resumida, mas vocês já vão aprender muito aqui comigo. Pode ter certeza. Então, eu escolhi hoje a rosa. Eu coloquei um look rosa, coloquei uns brincos rosa, um anel rosa, pra fazer tudo monocromático. Vários tons de rosas com nuances diferentes. E vou usar esse batom aqui, que é o Vivid Berry, tá? Que é um lançamento da Mary Kay. E vou ensinar a gravar, passar, como eu faço o vídeo dos batons, né? Porque eu acho que o vídeo do batom... O que que, né, principalmente quem vende cosméticos, quem é consultora, o que que a gente mais tem? Batom, variedades. E a gente fazer vídeo de batons é muito legal. Fotos de batons, é algo que vocês podem, sim, compartilhar meu vídeo. Mas eu acho que vocês demonstrarem também, é legal. Que a cliente gosta de ver muito vocês também. Então, vou estar ensinando vocês a fazerem aqui. Aí vocês vão, depois dessa aula, fazer e me marcar no Instagram. Todo mundo que está aqui já está convocada. É um desafio a fazer o vídeo. Vai instalar o aplicativo que eu vou ensinar, tá? Isso aqui, gente, é tipo uma arara. É um varalzinho, que vocês estão vendo que está com esse paninho branco aqui, tá? E aí, vocês podem comprar no Mercado Livre. Eu comprei a minha no Mercado Livre, tá? Eu não tenho um link, não tenho nada pra indicar, porque já faz muito tempo que eu comprei, eu nem tenho mais esse link. Aí vocês vão no Mercado Livre, olhem ali a nota do vendedor, procurem direitinho e façam a compra de vocês. Não é caro, é um investimento, tá? Eu acho que eu comprei a minha por cento e poucos na época. Então, só pra vocês saberem que fica muito bom se vocês utilizarem esse fundo, principalmente quem não tem fundo em casa. Vocês não têm fundo pra poder utilizar. Quem tem, pode fazer um cenário, penteadeira, uma parede branca mesmo com um quadro, ou só a parede branca. Façam do jeito que vocês podem começar. O importante é começar. Eu tô falando tudo que fica fácil e o custo-benefício bem baixo pra que vocês possam também iniciar um pouquinho melhor com dicas. Porque às vezes vocês falam assim, ah, não sei qual é esse fundo, Sabrina. Às vezes teu vídeo tá de um fundo, às vezes teu vídeo tá com uma cor, tá com outra cor. Então, eu tô aqui explicando pra vocês pra que vocês tirem todas as dúvidas, tá? Então, lembrando, esse tecido é malha e lanca. Sabrina, quanto custa? Aqui no Rio de Janeiro, gente, mais ou menos é de 20 a 30 reais o quilo. Mas aí vocês pedem 2 metros, né, que é o suficiente pra essas araras. E pede pra pesar. Geralmente eu pago 20 a 25 reais, tá bom? Não deve fugir muito disso, só pra vocês saberem, tá? Vamos para o próximo slide, que é o principal. O aplicativo que eu utilizo para edição. Então, esse é o aplicativo pra edição. Gente, tem muito mais coisas que vocês irão aprender no curso. Mas o aplicativo pra edição, esse é o InShot, tá? E aí vocês podem utilizar e baixar. Tem ele pago e tem ele gratuito. Pago, vocês terão mais benefícios, tá? Nós terão mais transições, mais oportunidades ali de mexer nele mais a fundo. Mas quem tá começando, pode utilizar gratuito. Eu utilizei por muitos anos esse aplicativo gratuito. faz uns 2, 3 anos que eu pago ele e eu utilizo o InShot Pro. Aí vocês fiquem bem à vontade. Eu acho que pode muito bem utilizar ele gratuito. Dá pra fazer tudo. Hoje, principalmente, eu vou utilizar só a versão gratuita. Não vou utilizar a versão Pro, porque eu vou fazer um vídeo bem simples, tá? É o vídeo que vocês vão utilizar e vão fazer. Vai aparecer do ladinho da tela, eu editando, tudo aqui direitinho pra vocês e vocês vão amar, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês agora a iluminação, os tipos de iluminações que nós temos. Nós temos esses de lâmpadas, tá? No curso eu mostro todas elas pra vocês, né? Tudo bem detalhado. Aqui eu tô dando uma resumida pra que vocês já possam aprender um pouquinho. Os de lâmpadas, a gente sempre vai usar luz quente, luz fria. Qual a melhor luz pra usar? Sempre as duas, pra acontecer um equilíbrio no rosto e não estourar só branco ou só amarelo, tá? Ring light de lâmpadas. E aí tem a ring light de um guinu, que é a profissional, que tem um aro bem grande, tá? Que é essa que eu tô utilizando aqui atrás das câmeras. E tem a pequena, que eu também super recomendo, que na verdade é a que eu mais recomendo pra vocês poderem fazer aulas presenciais, pra poder levar, botar na frente da cliente. É bom a gente poder ter até mais que uma ring light, né? Então, breve nós vamos ter na loja I Love Makeup. Quem for aluna, breve vai receber o link pra poder adquirir, tá? E, então, essa ring light aqui é uma das mais utilizadas. O valor dela fica entre 60, 70, 50 reais. Depende, tá? Então, essa aqui é top demais pra vocês poderem ter uma, duas, três, quatro, cinco, quantas vocês quiserem pra deixar na frente das clientes. E também pra poder utilizar pra gravar vídeo, tá? Então, é uma das mais acessíveis com tripé já tudo direitinho, tá? E ela tem três níveis. Ela tem só luz branca, só luz amarela, e as duas luzes. E eu utilizo as duas luzes, tá bom? Então, isso é o básico pra gravar um vídeo. Tem que ter um pouquinho de investimento que vai ficar um vídeo top pra vocês. E agora, já chamaram todo mundo? Porque é agora que eu vou ensinar vocês a gravarem, tá bom? Lembrando que nós estamos na nossa quinta aula e as aulas, aula 1, 2, 3, 4, ficaram gravadas, elas ficaram gravadas, né? Então, vocês vão ficar gravando até sábado e amanhã, aula ao vivo, eu ensinando a fazer, né? Utilizar o círculo cromático, as cores que me favorecem o meu foto tipo 3. Vou estar ensinando a vocês a utilizarem. E também, além disso, eu vou estar ensinando vocês a editar vídeo hoje. E no sábado, no sábado, que é o principal, vamos abrir as inscrições, vai ter sorteio. No sábado, teste ao vivo de coloração de imagem. Teste de coloração de consultoria de imagem. Vocês não podem faltar por nada. Vamos, então, agora, aprender a gravar e depois editar vídeo. Então, vamos começar a gravar um vídeo top aqui porque eu vou ensinar vocês a gravar e editar vídeo. A primeira coisa que eu vou pegar é o meu suporte de celular, gente. Olha aqui. Meu suporte lindo. Tem um espelhinho nele aqui e tem um suporte onde eu vou colocar meu celular aqui. E vai aparecer tudo para vocês quando eu começar a gravar do ladinho, tá? Tudo bem feio. feito, assim, bem... Tudo preparado com muito carinho para vocês, para vocês poderem começar a gravar vídeo também. Vocês podem utilizar também a ring light, tá? Que é uma ring light que é do mesmo jeito, né? Liga ela. E também pode utilizar, deixa eu botar aqui do ladinho para não ficar muita coisa na mesa, um espelho. Um espelho de apoio, tá? E aqui eu tenho um espelho pequenininho onde ele tem um aumento, principalmente as pessoas que falam Ah, mas eu não enxergo. Tem que ter um espelhinho de aumento, tá? Vocês compram esse espelhinho cinco vezes mais para vocês poderem enxergar tudo. E esse espelho de apoio vocês podem utilizar também. Eu até vou deixar aqui o espelho de apoio caso eu precise, tá? É outra ring light que eu tirei porque eu estou cheia de luzes aqui, mas vocês podem utilizar também essa ring light que eu ensinei para vocês. Então a primeira coisa que eu vou fazer é entrar no meu aplicativo, eu vou gravar toda a minha tela, ela vai aparecer aqui do lado para vocês para vocês poderem ver tudo que eu estou fazendo para vocês entenderem tudo detalhadamente. Se passar alguma coisa, gente, não tem como eu parar para explicar se vocês forem perguntar aqui no chat. Então a minha equipe vai tentar responder vocês no chat e depois vocês assistam de novo essa aula detalhadamente porque fica um pouco corrido assim, às vezes vocês ficam perguntando, às vezes pode prestar atenção em alguma coisa e não em outra que eu já falei. Então vocês voltem depois que a aula vai ficar para vocês poderem ficar gravada, mas vocês perguntem aqui no ao vivo que o interessante é assistir ao vivo porque ao vivo vocês podem perguntar e a minha equipe tirar essa dúvida de vocês. Então agora vamos iniciar a gravação porque eu vou ensinar vocês primeiro a gravar o vídeo e depois editar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou deixar meu celular aqui em gravação para vocês. Por quê? Porque nós vamos gravar a tela para que ela possa aparecer aqui do ladinho para vocês. Coloco na câmera e posiciono o celular. Então posiciono aqui, tá? Então é em formato de Reels então tem que ficar assim ó, a minha câmera. Vou deixar até aqui o meu espelho de apoio tá? Então está aqui o meu espelho de apoio e aí eu tenho o espelho aqui também. Então eu tenho que enquadrar, gente, eu tenho que enquadrar aqui o meu rosto tá? E ver se está tudo direitinho aqui no enquadramento. Vocês estão vendo aí que a tela está gravada e vocês estão vendo, tá? Vocês podem ver que eu fico bem enquadrada não fico com a cabeça assim ó, nem muito pequenininho e deixando todo um espaço muito grande então a gente tenta fazer o enquadramento para que no Reels saia tudo certinho, tá? Então eu peguei base, eu peguei cotonete caso eu borre para poder ficar fácil aqui, eu peguei uma espondinha e eu estou com o batom que eu vou utilizar. Então eu vou demonstrar um batom e vou fazer depois a edição de um batom, tá? Então a primeira coisa que eu faço é mostrar o batom. Então nós vamos agora começar a gravação, tá? Então eu vou bloquear a tela o meu é o iPhone, tá? Vocês vão utilizar o telefone que vocês estão acostumados se tiver bloqueio vocês bloqueiem porque aí o jogo de luz não fica ainda vai ficar jogando a luz a hora parece amarela a hora parece branquinha porque às vezes tem jogo de luz então bloqueia e aí nós vamos no vídeo então vamos gravar o vídeo e eu vou começar aqui não tem problema que eu fale com vocês na hora do vídeo porque eu vou fazer o corte vou ensinar vocês a cortar e a dividir também na hora da edição então é até bom que eu fale com vocês que vocês vão aprender a cortar mesmo que no curso mais completo eu tenho uma aula completa de como editar e gravar vídeo e é muito legal porque como eu estou ensinando a gente está cortando e fazendo toda a gravação então vamos lá gravando então está gravando, tá? isso aqui eu vou cortar depois na hora da edição a primeira coisa que eu tenho que fazer é mostrar o produto que eu estou utilizando então vamos começar lá vou fazer de novo, tá gente? mostrei depois eu posso mostrar ele abertinho ele nunca foi usado vai ser usado aqui mostrar ele abertinho apertando um pouquinho ele saiu a cor agora mostrei e agora eu vou cortar essa parte e já vou mostrar ensinando nos lábios então a primeira carga de batom a gente sempre coloca embaixo quando a gente vai demonstrar um batom depois a gente faz o arquinho do cupido e completa não estando na frente das câmeras então vamos lá então eu fiz isso eu não faço todo batom aquela boca que a gente abre mais assim e fica assim fazendo não faço isso pra o vídeo ficar bonito então eu pego agora fora da câmera é que vocês estão vendo aí porque está gravando na minha tela e eu completo gente, esse batom é lindo completo até porque quando eu gravo eu gravo mais de um batom imagina eu passar todo batom todo batom né, quatro, cinco batons ele inteiro na frente das câmeras fica um pouquinho enjoativo o vídeo a gente tem pouco tempo o Reels é um minuto e trinta segundos então eu estou passando aqui me falem aí se vocês estão gostando gente aí vocês podem utilizar a colorimetria também né cores quentes cores fria várias ideias pode pegar o card rosa tirar assim e aparecer o batom é tanta coisa que dá pra fazer ó esse batom ele é muito maravilhoso terminei de passar volto pra frente da câmera finalizando ele tá finalizando ele então vou finalizar ele vou fazer assim deixa eu pegar um lencinho que está aqui para deixar ele bem limpinho eu gosto de mostrar sempre tudo bem limpinho né sempre teve até uma consultora que falou assim pra mim sabendo que os produtos estão sempre novinhos porque no vídeo eu olho todos eles sempre limpinhos então eu e minha equipe nós sempre temos esse cuidado de deixar o produto limpo na frente das câmeras porque suja utilizando acaba sujando então isso também é legal vocês cuidarem tá vê se não tem batom do dente tira esse batom maravilhoso e aí nós vamos agora finalizar vamos lá então pronto finalizei aí agora é a hora do carão tá a hora de mostrar o batom é a hora de fazer o carão que eu gosto de fazer vocês se não quiserem fazer não precisa é só uma sugestão tá pronto gente é simples assim vocês tem noção é muito simples eu vou encerrar aqui o vídeo mas a gravação vai continuar e aí vai sair daí então é simples simples assim muito simples agora eu vou ensinar a vocês a editar esse vídeo e vocês vão ver que é muito fácil e top pra vocês poderem já começar e começar hoje é um desafio vocês vão utilizar algum batom ou de pele quente ou de pele fria utilizar a colorimetria e vão gravar um vídeo vão colocar o nome vão editar no enxote vão colocar a música e vão arrasar tenho certeza disso então agora nós vamos editar o vídeo chegou a hora de editar eu vou ensinar vocês tenho certeza que vocês irão amar de uma maneira fácil prática e não esqueça eu desafiei vocês pra vocês poderem fazer esse vídeo fazer essa edição me marcar no instagram já me marquem agora estou tendo uma aula top com a Sabrina de edição de vídeo de gravação porque eu quero ajudar vocês lembrando que no curso mais completo vocês terão todas essas dicas de gravação de edição de vídeo muito top gente essa semana das cores tenho certeza que só a semana das cores já está sendo o divisor de águas na vida de muitas pessoas imagina o curso um ano coladinho comigo quem é minha aluna sabe tem alunas que irão renovar porque querem ficar coladinha comigo mais um ano eu mentorando eu ajudando vocês podem ter certeza que eu irei ajudar muito vocês ainda mais com o planner do instagram que tem todo o cronograma então vamos começar primeira coisa que a gente faz vai aparecer tudo aqui pra vocês na telinha do lado eu vou apertar o enxote aqui esse enxote ele é um editor de vídeo tem a versão paga e tem a versão gratuita como eu falei pra vocês nós vamos utilizar só o que é gratuito mesmo aqui e aqui está o vídeo que eu fiz com vocês então tem bastante coisa pra cortar primeira coisa que a gente faz vai mostrar aí pra vocês é o canva que é o primeiro item aqui que tem essa bolinha amarela e nós vamos ficar numa edição um formato de reels e o formato de reels é esse 9 2.16 que é o formato então a gente mudou o formato tem vários formatos ali eu quero pro instagram youtube pro tiktok tem tudo ali desenhadinho com a logo pra vocês saberem então eu quis primeiro esse aqui do reels que é o que a gente mais utiliza hoje porque a rede social mais usada é o instagram e é o reels sendo que vocês também podem colocar nos status de vocês então eu vou vir aqui e vou ir até quando eu começar aqui eu estou falando com vocês você tem que fazer mostrar o produto que eu estou utilizando então vamos começar então aqui vou mostrar o produto eu vou dividir então vou começar aqui mostrando o produto então mostra o produto e esse aqui que ficou do ladinho eu boto na lixeira porque eu não vou precisar e eu vou aí vocês estão vendo mostrei o produto só mostrei o produto já corto e aqui eu vou colocar o nome do produto este batom que eu estou utilizando é o vivid berry então vou colocar batom líquido vou escrever batom líquido líquido e aí vou colocar aqui vivid berry então aqui tá gente pode ir perguntando se tiver dúvidas lembrando que nós vamos estar ajudando vocês então aqui tem um circulozinho tem a fonte então vamos clicar nesse círculo quando a gente clica nesse círculo tem as cores então vou colocar as cores de acordo com o que eu quero vou achar um rosa para colocar na letra e um rosa bebê para colocar de fundo um rosa para colocar na letra deixa eu botar o rosa na letra e aí eu vou nesse aqui rótulo eu posso colocar o rótulo como eu posso tirar o rótulo mas eu vou colocar o rótulo e o rótulo que eu vou colocar vai ser um rosa bebê olha para ficar bonitinho para combinar tá vendo gente olha aqui então botei aqui e aí eu posso colocar também que é da Mary Kay Mary ok deixa eu botar aqui só um pouquinho e aí coloquei e vou tirar o rótulo aqui para ficar melhor para não ficar tão tiro o rótulo aperto o rótulo e tiro gente é muito fácil tá muito fácil e aí coloquei aqui para vocês poderem ver como ficou e aí eu vou colocando fazer de novo tá gente aí vou trazer para cá esse trago para cá porque é onde eu demonstro tá gente demonstro aqui tá vendo demonstrei e aqui tudo isso que eu estou falando com vocês ó eu vou cortar vou cortar vou cortar ó e aqui até aqui ó chego até aqui ó assim antes de sair o batomzinho então tem que ter o olho aqui na hora da edição para poder arrasar ó a gente faz aqui é só para ver se a produção aqui está olhando se está filmando está tudo direitinho está tudo direitinho tá e aí eu venho aqui ó bem no meio bem nesse meio aqui tudo isso que eu falei ó eu vou jogar na lixeira jogo na lixeira tá ó então vamos lá ó aqui e aí eu mostrei o batom bem aqui ó eu vou fazer uma transição esse quadradinho que vocês estão vendo que divide um vídeo do outro a gente aperta e aqui nesse básico são as transições gratuitas depois super né são transições que são pagas é a divisão de um vídeo para o outro então vou fazer aqui ó porque esse aqui não pode ter erro eu tenho que gravar direto aqui para a gravação da tela ficar top aqui para vocês eu não posso nem ter erro de gravação aqui na hora do ao vivo aqui com vocês ó então ó coloquei olha a transição como é que fica gente tá vendo com a transição ó dá uma transição mais bonita tá vendo ó tem outras transições vamos botar esse aqui do fantasminha só para vocês poderem ver olha como é que fica quando a gente muda ó tá vendo então a transição ajuda o vídeo ficar mais bonito então vamos lá e vamos colocar uma versão assim mais simples então foi ó aqui aí já saindo o batomzinho mostrei ó saiu a cor antes de falar eu vou dividir e aí tudo que eu tô falando eu vou jogar na lixeira vamos lá saiu a cor agora mostrei e agora eu vou cortar essa parte e já vou mostrar ensinando nos lados vai ser mais fácil na hora de vocês fazerem porque não vai ter essa explicação porque eu tô gravando e ajudando vocês ó então aqui vou vir e já vou fazer a parte que passa aqui nos lábios ó só um pouquinho aqui ó já vou fazer a parte que tá nos lábios tudo isso que eu falei aqui ó eu vou jogar nessa lixeirinha que tá na flechinha aí apontando pra vocês lixeirinha e aqui vai mais uma transição ó mais uma transição então vamos lá ó voltando olha como é que tá o vídeo mostrei 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 o batom e agora estou passando ó gente passando deixa passar ó já botei o nome do batom botei que é da Mary Kay ó passou ó então eu fiz isso antes de eu falar passando ó aqui antes de eu falar passando eu vou cortar nesse aqui ó dividir do lado da lixeirinha e aí eu venho ó aí eu tô falando com vocês aqui ó tô falando com vocês terminando de passar ó terminando de passar terminando de passar ó tá então tô passando aqui pra ficar melhor ó terminando de passar que isso aqui nada precisa ser gravado vocês podem dar o pause na câmera eu gravei pra vocês poderem ver ó terminando de passar ó explicando tudo pra vocês ó e aí aqui eu vou fazer a feição como se eu estivesse continuando passando ó então eu vou agora corto aqui na lixeirinha seleciono tudo isso que eu passei 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 e coloco na lixeirinha nesse pontinho coloco uma transição e aí olha como é que fica gente ó ó e aí ó e olha que top olha aí agora eu vou ensinar vocês a fazer vou fazer um carão né pra poder diminuir aqui ó só um pouquinho que eu fiz carão aqui só aqui ó só um pouquinho vou cortar um pouquinho antes pra pegar o carão quando eu quero voltar alguma coisinha foi até bom que eu vou voltar essa setinha bem aqui do cantinho volta e aí eu vou até eu vou fazer um carão bem bonito aqui pronto até aqui e aí tudo isso eu coloco ó no lixo e aí parou aqui então aqui está o vídeo tem 24 segundos tá então o que eu vou fazer aqui seleciono ó e aí eu selecionei e tem esse essa essa cornetinha aqui de volume eu aperto e baixo o volume de todas pra não poder botar uma música top ó ó baixei o volume de todas olha como vocês vão ver agora ó olha que legal gente vou mostrar pra vocês 24 segundos ó vocês estão vendo aí na tela passou o nome vamos voltar passou o nome batom líquido vive berry ó mostrei aqui pra vocês agora passando o batom ó olha que lindo que fica o vídeo um vídeo simples fácil eu quis ir pela simplicidade né claro que vocês vão aprender mais coisas quando fizer o curso mais completo do Brasil ó 2.0 e aí mostrou o resultado ficou lindo maravilhoso agora vamos colocar uma música podemos colocar a música do Reels como podemos colocar aqui que é de direitos autorais livres e o vídeo não fica bloqueado então eu vou ali nesse símbolo da música e aí vou escolher uma música vou ter que tirar do modo avião tá no modo avião aqui pra eu poder escolher uma música porque aqui a gente só consegue escolher quando sai do modo avião é por causa das minhas muitas notificações eu recebo por isso que eu botei no modo avião quem sabe faz ao vivo e nós estamos fazendo aqui tudo pra vocês poderem ver então eu vou escolher rapidinho aqui uma música depois eu boto no modo avião novamente ó eu gosto muito dessa aqui tá que é pop e aí eu gosto muito dessa música aqui ó usar Julie Julie ó aí vem pronto gente olha vocês estão vendo aí olha que top olha as transições como é importante ó uma transição ó tá aí agora eu vou salvar o vídeo salvar nessa setinha aqui de cima da telinha que vocês estão vendo aí salvo ó salvei o vídeo ó salvei o vídeo salvei o vídeo tá pronto tá prontinho o vídeo vou na minha galeria deixa eu botar no modo avião novamente vou na minha galeria e vou mostrar pra vocês agora o vídeo pronto pra vocês olha como é que ficou aqui do ladinho ele pronto salvo pra vocês poderem ver olha que top gente ensinei vocês deixa eu tirar daqui né que eu nem tirei editei com isso aqui mesmo é olha que top saber editar um vídeo simples rápido e fácil eu tô muito 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 feliz de ter ensinado pra vocês muito feliz com essa quinta aula gente a sexta aula amanhã é ao vivo vocês sabiam disso vocês irão ver eu fazer uma maquiagem utilizando o círculo make up color e na sétima aula vocês irão assistir o teste coloração e imagem pessoal ao vivo com o modelo terá sorteio e eu irei abrir as inscrições do curso mais completo do Brasil 2.0 vocês poderão aprender tudo isso lembrando gente que o curso não é só colorimetria tem aula de noiva vai tornar você maquiador profissional consultor de imagem vai é a colorimetria inteira além com maquiagem profissional então são três certificados é muito top ensinar vocês ainda editar e gravar vídeo olha que top tá sendo essa semana das cores amanhã maquiagem ao vivo eu quero saber quem vai estar aqui e quem gostou dessa aula de edição de gravação com dicas maravilhosas eu amei estar aqui com vocês sempre é um prazer muito grande não esqueçam de chamar todo mundo sexto e sábado pra estar comigo e eu quero ver você também porque eu quero que você participe do sorteio e quero sim que vocês sejam as 100 primeiras a adquirir o curso principalmente quem participou de toda semana das cores porque vocês irão receber essa pasta maravilhosa linda do curso mais completo do Brasil 2.0 com todo o material de cards aqui pra vocês poderem fazer a consultoria de vocês com excelência com segurança vocês terão assessoria e o whatsapp e é top demais gente até na edição tudo que vocês precisarem lembrando deixa eu pegar aqui meu círculo maravilhoso gente apaixonada chegou 100 círculos cromáticos pra que eu possa distribuir pra 100 primeiras que adquirirem o curso e eu tô muito feliz com os resultados que já tá tendo da lista de espera vai ser bombástico esse lançamento tenho certeza tem muitos que não podem estar aqui assistindo mas já estão na lista de espera Sabrina não vou poder não pensa que é só esse número que tá aqui gente a sala tá cheia mas tem muita gente que não pode estar aqui agora assistindo e que vai adquirir o curso então seja uma das primeiras esteja aqui comigo tá? qualquer informação é através do whatsapp 21 9 8505 4837 somente esse whatsapp pode dar informações através do curso e somente no dia 12 eu irei abrir as inscrições pra que todo mundo possa adquirir através da plataforma da Hotmart são 50 aulas gravadas mais 5 mentorias ao vivo e fica um ano inteirinho com assessoria e whatsapp tá bom? e recebe esse material incrível e todas essas dicas que vocês estão vendo multiplica vezes mil isso aqui é só 5% do que tem no curso e são dicas maravilhosas que faz toda a diferença na hora de vocês atender as clientes muito obrigada pra quem participou da quinta aula agora vocês tem um link da primeira, da segunda, da terceira, da quarta e da quinta aula distribuam esse link esses links para que a gente possa encher né as nossas colegas de trabalho de conteúdo rico e amanhã né ao vivo eu fazendo a minha make falando sobre cores com vocês utilizando o círculo cromático vai ser demais né vou mostrar pra vocês como vocês vão participar do sorteio e no sábado então nem se fala que é o teste de coloração né de consultoria de imagem vai ser incrível muito, 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 muito obrigada eu amei estar com vocês né nessa quinta-feira maravilhosa essa noite maravilhosa tá pertinho de vocês essa semana me enche de alegria todos os dias eu poder vir aqui falar com vocês um pouco dúvidas gente não esquece entra em contato com a minha equipe tá bom ó super beijo e até amanhã convidem muitas amigas porque amanhã eu quero ver essa sala lotada tchau tchau tchau